Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Eu sei o que você está sentindo. Tanta gente falando se reinventar, mas você ainda não está conseguindo ver como fazer. Sabe o que eu fiz? Eu trouxe grandes lições transformadoras nessa pandemia. Não, vocês não estão entendendo. Fica até o final para ver quem é que está liderando esse ranking. E olha que interessante, esses dados que eu trouxe é de uma pesquisa super recente feita pela maior empresa independente de pesquisa de mercado ad hoc no Brasil. A minha ideia é transformar essas lições em ações para vocês. E eu vou falar aqui agora como é que você faz isso. Essa pesquisa tem três indicadores. A primeira é lembrança. O que você tem feito? Lu, eu não estou vendendo, você não está entendendo, meu cliente não está comprando. Mas você tem o contato dele? Você está se preocupando em saber como é que ele está? Como é que a família dele está? Como é que está sendo a quarentena para ele? Você já pensou que talvez criar o relacionamento é algo que você pode fazer enquanto não surge aí esse estalo para você se inovar? Segundo, associação da marca ligada aos seis atributos para a transformação da imagem da empresa. E o terceiro é power of voice. Que na verdade, gente, é como é que elas estão se comunicando nas redes sociais. E aí eu pergunto para você, você está levando conteúdo gratuito para esse seu cliente? Você está trazendo informação? Pode às vezes até ser informação de utilidade pública. Nesse momento, o importante é ele se sentir acolhido por você. Faz uma reflexão aqui, como é que você tem feito isso? A combinação dessas três informações vai gerar uma pontuação. E aí, com base nisso, eles conseguiram fazer esse ranking que já já eu falo para vocês quem é que está liderando e as marcas que mais se destacaram. E o like, já deixou? Já pensou que bacana outras pessoas terem acesso? Que devem estar lá precisando de uma luz no fim do túnel? Mas vamos aos seis atributos para vocês entenderem aqui o pulo do gato e botar logo em ação amanhã para transformar a sua empresa. Primeiro, oferecer ações voltadas para a sociedade. Você está participando de algum movimento de ação social? Lu, como assim? Olha, você não precisa, de repente, estar doando dinheiro. Eu sei que nesse momento deve estar muito complicado para você e desafiador. Eu estou falando, talvez, se você é psicólogo ou psicóloga, Será que você não pode fazer uma palestra gratuita online? Gente, o Zoom, gratuito, 40 minutos. O Google Meet já está funcionando. Ou seja, você pode levar um pouco de tranquilidade. Você pode criar rápido um tema. E olha, por que não? De repente, você ter pessoas ali que podem se interessar em fazer terapia online com você. Olha só que bacana. Você vai estar ajudando a sociedade à sua volta e também pode, talvez, angariar clientes para você. Clicou no botãozinho vermelho? Clicou no sininho? Você já vai receber de antemão todas as novidades que a gente traz aqui no canal. Aqui, gente, o item 2 e 3 é se você está investindo em segurança, tanto para o seu cliente quanto para o seu funcionário. Para a sua segurança, essa ligação está sendo gravada. Você sempre orienta para que ele tenha álcool em gel, para que ele use luva. Você disponibilizou máscara para ele. E você reforça que isso não é só cuidado para o cliente, mas também é cuidado para ele. Vamos supor que você é um restaurante e está fazendo delito. E aí, não só pensando lá na entrega. Antes dessa comida sair dali do seu restaurante, você faz toda uma higienização? Se preocupa mesmo em deixar... Você está com a consciência tranquila de que essa comida está indo e você tomou cuidado com tudo que você podia? Agora, vamos imaginar que você entrega pelos correios. Você também higieniza? Você se preocupa em pensar que lá do outro lado a pessoa vai receber, mas a sua parte você fez? Pensa nisso. Oferecer soluções para os seus consumidores nesse momento de crise. Eu fiz um vídeo falando nisso. Como é que você consegue, neste momento, oferecer soluções específicas para o seu consumidor que está lá na ponta árvore, duas vezes, sem saber que tem uma necessidade. Vou deixar o link aqui para você assistir depois. O quarto item é inovar em momentos de crise. Então, vamos lá. Você já pensou em um produto novo? Algo que você pode criar e ajudar ou fazer o seu cliente comprar, porque pode ter virado uma necessidade nesse momento? Vou trazer um exemplo aqui. Você é uma loja de roupas. Já pensou em fabricar máscara e oferecer para as suas clientes máscara para cada ocasião? De repente, na hora que ela vai para o mercado, ou então se ela está dentro do condomínio dela, está todo mundo precisando e ela deve estar comprando de alguém. E o sexto item, ser justa e ética. Gente, os cinco atributos, eles até comentaram na pesquisa, que é óbvio que eles pensaram para este momento de crise. Mas esse sexto é básico em qualquer momento. Então, fica uma dica aqui. Será que você está fazendo uma relação ganha-ganha? Não estou dizendo que seja de propósito, não. Será que você está se atentando aos detalhes para que o seu cliente sinta que é uma negociação justa para ele? Você não vai fazer agora? E vamos lá ao que eu prometi para vocês. Quem é imperialista é o Magalu. Isso mesmo, gente. Eu tenho visto algumas lives da Luísa Trajano. Ela está se preocupando, inclusive, com micro e pequeno empreendedor. Então, já percebi que ela está fazendo esse movimento. Não é só pensando no consumidor dela, não. É pensando no país. As outras marcas que também estão se destacando é Natura, Boticário, Netflix. Ou seja, todas elas também estão, na percepção do consumidor, se movimentando muito mais nesse momento. E aí, que tal você fazer o seu cliente ter a percepção também para você? Tira um minuto, respira fundo e bota a cabeça para funcionar. Está com dificuldade? Eu sempre deixo o link aqui. A minha primeira sessão de mentoria é gratuita. E sim, eu trago dicas reais. Um grande abraço virtual e até a próxima. Dá um desconto que eu estou um pouco nervosa.